Fala moçada, tudo bem? Aqui quem vos fala é Márcio Paz, sou saxofonista e um eterno aprendiz. Estou aqui para comunicar a data da volta das publicações da pesquisa Os Grandes Saxofonistas. E para convidar você que não me conhece a se inscrever no canal e ficar por dentro dessa pesquisa que venho publicando desde o ano passado. Conto com sua audiência para esse ano que está iniciando. E para iniciar muito bem, na primeira publicação do ano, que será na próxima quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018, vou falar um pouco sobre mais um saxofonista brasileiro, que atualmente reside na Alemanha, que é meu grande mestre e amigo pessoal, Márcio Schuster. Então, se inscreve agora no meu canal e acompanhe a continuidade das publicações. Esse ano, conto com o apoio da GT Saxofones, que é uma marca que está entrando no Brasil e me patrocina com um saxofone tenor de excelente qualidade. Na descrição do vídeo tem um link para vocês conhecerem melhor. E se você tem loja ou mesmo é membro de igrejas que apoiam o ensino de música, por favor, entra em contato comigo, que esse ano eu tenho um projeto a realizar através de workshops. Então, se você não me conhece ou não é inscrito no canal, clica no link abaixo, se inscreve, aciona a sinetinha para poder receber sempre as notificações de novidades postadas aqui. E vejo vocês na próxima semana. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho